Música Pula, pula É, pegou Pula, pula É a pipa com a pista, é a pipa, viva e balança Pula, pula, pula Pula, pula, pula O que é isso? O que é isso? É, é, é. Música E a PIPA! Sou do bicho! Valeu pra ti! A louco, a cidade! E vai parar!